MÚSICA Olha a carretona aí, Mob Brasil aí chegando E claro aí no comando aí dessa máquina gigantesca, o Roberto aí, o motorista aí, gente boa, caramba aí, trazer o diesel aí para alimentar as máquinas para carregar os passadores É o diesel chegando para o ônibus rodar E aí